Está funcionando, sim. Então, bora. Estica as mãos na frente, traz a mão direita sobre o ombro direito, mão esquerda sobre esquerda, junto com os cotovelos, inspira, abre o peito, expira, desce, inspira, abre o peito, pegando no alto, expira, desce, inspira no alto, expira, desce, mais uma vez, inspira no alto, expira, desce. Traz na direção, agora abre, expira, desce, inspira no alto, expira, desce. Inspira, abre, expira, desce, inspira no alto, mais uma vez, expira, desce. Está suficiente. Agora, no centro, chacoalhe as mãos, chacoalhe as mãos. Aqui na frente, sem seus braços, só as mãos. Não, os braços estão tranquilos, relaxando um pouquinho. Isso. Vamos lá em cima. Vamos para quatro apoios. Vou tirar um pedaço de trás. Você. Quatro apoios. As mãos estão na mesma direção dos ombros. Então, percebe-se, suas mãos estão na mesma direção dos ombros. Vem um pouco mais para frente. Isso. Vamos lá. Então, mãos bem abertas. Os joelhos estão na mesma direção dos quadris. Fecha um pouco suas pernas. Isso. Então, abre bem as mãos das mãos. Inspira, abre o peito, relaxa o abdômen. Olha lá no alto, fazendo a lombaca. Na expiração, recolhe o quadril, suba o abdômen. Empurra o chão, olha lá no umbigo. A inspiração e a expiração são pelas marinas. Inspira, abre o peito, olha lá no alto. Expira, recolhe o abdômen, empurra o chão. Faz um arco nas costas. Inspira, vai na vaca. Expira, faz o gato arrepiado. Segue mais duas vezes no seu ritmo. Apoie os dedos dos pés no chão. Prepare para o primeiro pé joelhado para baixo. Então, dedos dos pés no chão. Precite todos. Fecha um pouco suas pernas. Está muito afastada? Muito, muito, muito. Fecha um pouco mais. Traz o joelho do esquerdo um pouco para dentro. Aí, não cai. Não, percebe o chão. Coloca os dedos dos pés no chão. E vem com o quadril para o alto. Joga o quadril todo para o alto. Quando não der mais, relaxa os calcanhares do chão. Quando a gente vai pedalar um pouco, primeiro com a chão olhando para baixo. Dobre o joelho direito, olha lá na axila esquerda. Dobre o joelho esquerdo, olha lá na axila direita. Alongando toda a parte lateral do corpo. Vamos lá, aqui. Esquerda, lado direito. Vai na pontinha dos pés, inspira na pontinha dos pés. Leva o corpo lá na frente, retorna. Permanece no seu cachorro. Um. Inspira profundamente, expira, joga o quadril lá no alto. Dois. O olhar está no umbigo. O olhar está lá no fundo. As mãos no chão, completamente no chão. Três. Quatro. Abre bem os dedos das mãos. Mais. E cinco. Na próxima inspiração, dobra os joelhos. Traz para a direita entre as mãos, pé esquerdo. Inspira a mão, olha lá na frente. Respira. Traz a testa na direção dos joelhos. Inspira, eleva o tronco. Reala com as mãos. Olho no alto. Samasiti. A gente vai fazer as salvações ao sol. Salvação ao sol A, salvação ao sol B. Mas antes, vai lá. Junta os pés. A gente vai deixar um espacinho por enquanto. Inspira, eleva o corpo. Vai na pontinha dos dedos, olha lá no alto. Inspira, desce. As mãos, vai nos calcanhares. Inspira, vai na pontinha dos pés. Expira, desce. Calcanhar. Inspira, vai na pontinha dos pés. Inspira, vai na pontinha dos pés. E respira, vai na pontinha dos pés. Abre os braços. Cruza o braço direito por cima do braço esquerdo. Olha lá sobre o ombro esquerdo. Ao contrário. Olhar pra lá. A esquerda aqui. É, mas você fez ao contrário. Então, troca o braço. Isso, esveja pra lá. Esse braço, estica o braço direito. Aliás, braço esquerdo. Braço esquerdo, estica. Braço direito, só aqui. Isso. Agora, olha pra lá. Exato. Inspira, respira. Abre novamente. Agora, do outro lado. Braço esquerdo, sobre o braço direito. Baixa o braço direito, né? Isso. Ao contrário. Agora, você faz o outro lado. Eu não tô fazendo... A gente tá fazendo o mesmo lado. Não é pra você copiar. Eu tô mirroring. Então, o braço esquerdo. Braço direito, sobre o braço esquerdo agora. Isso. Exato. Vamos lá pro lado direito. Em cima do ombro direito. Dois. Dois. Três. Quatro. Um. Cinco. Relaxa. Passo. A. Salvação. Sol. Seria a máscara A. Juntos dos pés, na frente do tapete. Fez unidos. Traz a mão em frente ao peito, respira profundamente, fecha os olhos, determina um sankalva, uma intenção para a sua prática. Através da prática do yoga, a gente gera energia, energia positiva, energia de intenção, então a gente pode determinar uma intenção para colocar toda essa energia que está sendo criada agora. Essa é a sua opção sankalva de hoje. Abre os olhos, a gente vai começar a sequência de subas. Inspira, olha lá nos braços, olha nos polegares, expira, desce as mãos à frente, trazendo as mãos no chão, a testa na direção dos joelhos. Inspira para o peito, olha lá na frente, expira, traz as mãos no chão, coloque o dedo para trás, pé esquerdo, dá e senti aturendo na nasa. Inspira, empurra o chão, olha lá na pontinha do nariz, expira, cachorriando para baixo. Inspira profundamente, expira, joga o quadril lá no alto, um. Suba o abdômen, gira os ombros para trás, dois. Quatro, fixo agora, mãos bem abertas, três. O olhar está lá no umbigo, quatro, trabalhando o foco. E cinco. Na próxima inspiração, traz os joelhos no peito, dá um passo mais aqui na frente. Inspira, abre o peito, olha lá na frente, expira, desce. Inspira, dá o tronco, olha lá nos braços, olha lá nos dedos, expira, samasite. Segunda vez, inspira lá nos braços, abre o peito, conecta a condição da rata chakra, expira, desce as mãos no chão. Inspira, olha lá na frente, alonga a coluna, expira, mãos no chão, passo para trás, te atorando. Inspira pelo chão, olha lá na frente, ou assim. Inspira, o joelho lá para baixo. Permanece no seu cachorro com cinco respirações. As mãos estão totalmente coladas no chão, para tirar a base. O corpo não está movimentando agora. Cola os dedos, os polegares, os indicadores. Toda a força vai estar aqui, o apoio do seu corpo. E nos seus copiares também. Movimento das cuchas para fora. Para dentro, para fora. E o quadril lá para baixo. Respira. Dois. Três. Inspiração e expiração pelas narinas. Quatro. Cinco. Dobre os joelhos, dá um passo à frente. Primeiro o pé direito e depois o pé esquerdo. Inspira no peito. Expira, relaxa. Inspira, sobra o tronco, olhando os braços, olhando os polegares. Expira, se não é sentido. Terceira vez. Abre os olhos, mantém o foco. Mãos ao lado do corpo. Gira os ombros para trás. Inspira, lave os braços. Mãos unidas. Aqui, sem fazer essa curvatura. Suba o abdômen. Isso. Então, caixa o quadril. Isso. Sobe os braços. E a única coisa que vai subir, caixa o quadril, caixa o quadril, suba. Isso. Aqui. Então, mãos unidas. Aqui, vamos lá para cima. Porque aqui, o que a gente vai abrir é só o peito. Essa parte não mexe. Ok? Inspira. Expira, desce. Mãos ao lado dos pés. Traz as suas mãos aqui. Ao lado dos pés. Isso. Consegue descer as mãos mais no chão? Aqui. Mere aqui para trás. Aqui. Isso. Aí mesmo. Como ela não toca ainda, dobra os joelhos. Isso. Agora, encosta as mãos totalmente no chão. Pronto. Vamos lá. Expira aqui. Inspira, expira. Ok. Na próxima inspiração, alonga as pernas. Olha lá na frente. Pode tirar as mãos na caderno. Pode tirar as mãos aqui. Aqui nas pernas. Abre o peito. Descone para trás. Isso. Colômbia direto. Inspira, expira a mão no chão. Mãos dobra no meio, para colocar as mãos totalmente no chão. Topamente. Dobra no meio dos joelhos. E desce aqui. Pronto. Prende. Tem que ser a sua base primeiro. Prende. Prende. Desce aqui. Inspira os joelhos para cima. Inspira os joelhos para baixo. Desce aqui. O cachorro por cinco exprições. Olha no ombligo. Inspira. E expira. Um. Dois. Três. Quatro. Isso. Dá para os joelhos. Vem com o pé direito entre as mãos e o pé esquerdo. Inspira para o peito. Olha lá na frente. Aqui. Expira. Relaxa. Inspira no tronco. A cabeça é a última que sobe. Inspira. Essa macetinha. Saudação ao sol B. Eu sei que você tem um movimento muito fluido. Mas aí tem que segurar um pouco. Para não ter uma hiperextensão. Ok? Então. E tem diferentes práticas também. Existe a saudação ao sol. Na verdade a saudação à lua. Que a gente vai para trás. A gente não está fazendo a saudação à lua. É a saudação ao sol. Então. A gente não tem essa curvatura. A gente engaja o quadril. É diferente. Está bem? Então. Pés unidos. Dobre os joelhos. Inspira. Eleve os braços. Olheu nos colhegados. Expira. Desce. Mão na frente. Três. Para o chão. Inspira. Abre o peito. Olheu lá na frente. Expira. Pé direito. Pé esquerdo. Entrando. Inspira. Peixe um leão para cima. Expira. Peixe um leão para baixo. Calcanhar esquerdo no chão. Pé direito entre as mãos. Inspira. Subiu. Guerreiro um. Expira. Mãos no chão. Tchau. Inspira. Peixe um leão para cima. Expira. Peixe um leão para baixo. Calcanhar direito no chão. Pé esquerdo entre as mãos. Inspira. Subiu. Guerreiro um. Colado esquerdo. Respira. Expira. Mãos no chão. Tchau. 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 Inspira. Cachorando para cima. Expira. Cachorando para baixo. Permanece no seu cachorro por cinco respirações. Inspira profundamente. Suba o baixo do ventre. Um. A respiração está só na região das costelas. Dois. O baixo do ventre está completamente contraído. Três. Suba o superílio. Quatro. E cinco. Dá para os joelhos. Salta o caminho entre as mãos. Inspira para o pé. Expira. Desce. Dobre os joelhos. Inspira. Leva os braços. Olha os polegares. Expira. Samasiti. Segunda vez. Eu vou te alinhar. Então, dobra os joelhos. Inspira. Leva os braços. Olha os polegares. Expira. Desce. As mãos no chão. Estica as pernas. Inspira. Abre o peito. Olha lá na frente. Expira. Tchaturanga. Vamos ao chão. Inspira. Cachorna para cima. Expira. Cachorna para baixo. Pé direito entre as mãos. Pé esquerdo no chão. Inspira. Guerreiro uno. Não. Volta. 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 Uhum. Cachorna para frente. Vai levar os braços. Sem fazer uma... Fazer as costas para trás. Aqui. Só aqui. O braço e... Abre a sua cabeça. Segue. Só o peito. Aqui. Está engajado. Ok? Inspira. Expira. Volta no chão. É uma respiração só. É bem rápido. É. E... Inspira. Desce. Expira. Desce. Pé direito para trás. Tchaturanga. Porque aí é uma respiração só. Inspira. Cachorna olhando para cima. Expira. Cachorna olhando para baixo. Calcanhar direito no chão. Pé esquerdo entre as mãos. Inspira. Subir o ombro. Aqui. Volta para o cachorna olhando para baixo. Deixa eu te mostrar. Ó. Volta. Dá uma pressa dela. Uhum. Calcanhar direito para dentro. Vamos fazer passo a passo. Calcanhar direito para dentro. Sim. Já tá? Vai calcanhar. Mão no chão. Aqui. Senão você vai forçar muito o seu cônio. Mão no chão. Calcanhar direito para dentro. Pé esquerdo entre as mãos. Uhum. Ok? Primeiro. Antes de você subir. Verifica a sua base. Os calcanhares na mesma linha. Ok? Os calcanhares tem que estar na mesma linha. O pé direito ele fica só um pouco para fora. Tipo. Uma da tarde. Alinha as mãos no chão aqui primeiro. Quadril para frente. A gente não quer o quadril do lado. Quadril para frente. Inspira. Suba o abdômen. Para você não fazer isso aqui com as suas costas. Então, suba o abdômen. Quadril para frente. Quando está tudo alinhado, aí sim. Sobe os braços. E abre o peito. Olha lá para cima. Expira. Desce. Expira. Expira. Respira. Respira para cima. Expira. Respira para baixo. Entendeu? A respiração é uma só direto do chancurão. Inspira profundamente. Respira. Um. Dois. Vamos para fora. Escapa. Desce. Três. Três. Quatro. E cinco. Salta também. Três mãos. Inspira para o peito. Inspira para o peito. Expira. Desce. Dobre os joelhos. Inspira. Solta os braços. Expira. Desce. Pronto. Fazer quadra mostácia e quadra rostácia. Aqui no topo do tapete. Afasta os pés um pouquinho. Na mesma direção dos quadris. Inspira lá no peito. Olha lá na frente. Nossa cintura. Olha lá na frente. Não no alto. Na frente. Inspira. Expira. Desce o peito. Acaba os dedões com o dedo indicador e dedo médio. Não se fosse um gancho. Inspira de novo. Olha lá na frente. Suba o abdômen. E expira. Dobre os cotovelos para o lado. E traz a cabeça na direção das pernas. Permanece por cinco respirações. Um. Abrindo os dedos.